Viajar no tempo é o sonho de muitas pessoas, desde que Albert Einstein formulou a teoria da relatividade. Mas tem um porém aí, nós só podemos viajar para o futuro. Ei, curioso, beleza? Eu sou o Igor. E as teorias da física não impedem a possibilidade de viagens no tempo. Mas dizer que um evento ou uma coisa é possível, não significa que dá pra fazer. A possibilidade de viajar no tempo, reviver o passado ou conhecer o futuro, sempre deixou as pessoas bem curiosas. E foi tema de muitos filmes, gibis e mangás. Alguns filmes marcaram a história, apresentando a possibilidade de viagens no tempo. Como os filmes de De Volta para o Futuro. A Máquina do Tempo. Camisa de Força. O Homem do Futuro. Essa noite eu vou mudar o mundo. O Exterminador do Futuro. Hasta la vista, baby. Interestelar. Vingadores. E um mangá muito conhecido também, que é Imburuto. A teoria da relatividade do Albert Einstein, de 1905, mostra a relatividade do tempo para vermos de formas diferentes. Assim como um objeto é percebido de forma diferente por observadores em diferentes posições. O tempo pode ser analisado em diferentes visões. Um minuto marcado na Terra não é o mesmo minuto marcado em locais diferentes do universo. Eles são diferentes. Teoricamente, existem algumas maneiras de alterar o contínuo espaço-tempo e fazer com que o tempo seja percebido de forma diferente por diferentes observadores. E se você está no passado, eu sei que você já se inscreveu no canal. Se você está no presente, vai se inscrever agora, se não se inscreveu no passado. E você aí do futuro, se inscreve se você gosta desse tipo de tema aqui. Na teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo é relativo e pode ser distorcido pela gravidade e pela velocidade. Ou seja, quanto mais rápido alguma coisa se move, mais devagar o tempo passa, comparado a quem está fora. Já na velocidade da luz, o tempo para. Simples assim. Ao acelerar um corpo em velocidades próximas a da luz, o tempo vai passar de forma mais lenta. Então, por exemplo, se alguém se movesse a metade da velocidade da luz, o tempo passaria 16% mais devagar. A 90% da velocidade da luz mudaria para 230%. Isso significa que a cada dia que o astronauta passasse na nave, seriam 2 dias e 4 horas na Terra. A 99,999999999% da velocidade da luz, um dia seria igual a 6,1 anos. E a 99,999999999% seria 61 mil anos. Como seria possível a viagem no tempo? O que permitiria que você pudesse ir e voltar quando quisesse no tempo, são os buracos de minhoca, ou wormholes, que significa a mesma coisa, só que em inglês. O buraco de minhoca é um ponto de ligação entre duas partes do espaço, permitindo ao nosso ver o teletransporte. O buraco de minhoca foi um dos temas abordados no filme Interestelar, em Vingadores, mas a astrofísica ainda não comprovou sua real existência. O buraco facilita a passagem de um ponto até o outro, no caso do filme, de uma galáxia para outra, e em Vingadores para todo lugar praticamente. O Thanos com aquela manopla lá ia para onde queria. A ideia, então, seria colocar uma das pontas do buraco de minhoca para viajar em velocidade próxima à da luz. Então ele estaria no futuro, a outra ponta continuaria no presente, permitindo assim que alguém entrasse por ela e viajasse até a outra ponta, e vice-versa. Isso seria viajar no tempo. E a pergunta que fica é, será que alguém já viajou no tempo? E a resposta é, sim. Essa pessoa é o cosmonauta russo Sergei Krikalev, recordista mundial de viagem no tempo, que passou 803 dias, 9 horas e 39 minutos, na Estação Espacial Internacional. A velocidade da estação fez com que ele estivesse a 0,02 segundo no futuro. É pouco tempo de viagem, mas é viagem no tempo, né? E se você gosta desse tipo de tema e ainda não se inscreveu, você está perdendo tempo. E muita coisa legal. Então se inscreve e ativa o sininho para ter mais vídeos como esse no futuro. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E valeu!